E você aí, ó, é apaixonado por caracinho como eu sou, quer mais potência, mais economia e, além de tudo, fazer com a melhor equipe do mercado, SFI Chips. Clica aqui, ó, no link da descrição. Voltando à prostituição, que eu acho que a pessoa, cara, a prostituição, ela é o pano de fundo desse livro. É, que você falou que a turma ficou brava, que ela falou que era pra fazer, pra pagar a faculdade dela. É, exatamente. Então, o livro, ele traz, eu acho que muitas pessoas mudaram de opinião sobre a prostituição depois que leram esse livro. Porque até um tempo atrás, eu não sei se vocês lembram, mas existia muitos movimentos de mulheres que tentavam regulamentar a prostituição. Sim, sim, sim. Tentava, só que isso nunca passou. Só que isso tá num passado tão recente e, ao mesmo tempo, tão distante, que hoje, no mundo que a gente vive, meu corpo, minhas regras, é não, é não, já nem cabe mais esse dilema. Exigir. Exatamente. Então, por exemplo, eu defendo, todas as mulheres que defendiam a regulamentação da prostituição como atividade lá atrás, já mudaram de, não, é melhor tirar essas mulheres dessa vida, apresentar uma outra alternativa pra elas, apesar de que quem quiser se prostituir, tá aí. Ainda tá, ninguém tá condenando a prostituição. A gente só tá, o livro, ele traz ali uma corrente ideológica de que não é muito caminho muito correto você legalizar, primeiro que legalizar uma prostituta. Elas vão ter direito a ter uma carteira assinada. Sim. Quem que assina a carteira delas? A cafetina. Tu vai, tu não tem como tu regulamentar a profissão da prostituta sem regulamentar a cafetina. Mas e autônomo? Tem que ter um patrão. Mas aí, se tu, o autônomo... Não vai abrir uma firma? Olha, o autônomo... É, não dá, não dá. E o Estado ainda vai ganhar dinheiro com a putaria. Porra, tá de brincadeira, né? Já ganha bastante com a putaria. Não dá, não cabe, não cabe. Se você resolver se prostituir agora, agora, você vai ter que ter cliente? Sim. Quem é que vai te dar os clientes? E a nota? A cafetina. A cafetina. Qual é o CPF? Aí você vai se prostituir, você vai pegar no pesado a cafetina que só te indicou, vai ficar com 30%, 40% do teu dinheiro. É. Se você não tiver a figura da cafetina, do rufião, sei lá que nome estão dando agora, cara, você, em qualquer nível de prostituição, seja a prostituta da calçada, a prostituta do site, a prostituta do book rosa, da agência de modelo, da que tá fazendo figuração na TV, eles só ganham, eles só empreendem, só ganham grana se tiver essa figura do agenciador. Se não, você vai ser... Sim, perfeito. Ela nunca, nunca atuou de forma autônoma. Autônoma que eu digo é... Sim, ela ia atrás, conseguia os clientes. Não. Até tinha um site que eles anunciavam, que eu esqueci o nome, é bem famoso o site. O maior site de prostituição que tem aqui... Pô, vai tanto tempo que eu não vejo, eu ouvia muito, né? Nossa, como é o nome do site, gente? Vai tempo que eu não vejo, né, papai? Eu ouvia tanto que agora eu não lembro. É, eu esqueci o nome do site, gente. E a galera dando de que não sabe. M, M, M Class. Ah, o M Class. M Class, é fudendo. Então, até quando ela anunciava no M Class, sabe onde o M Class ganha muita grana? O livro também faz no perfil desse site. É. Na hora, é isso. Se você chegar lá, eu quero anunciar no M Class. Estou falando dessa época da Elisa, pode ter mudado agora. Sim, sim. Quero anunciar no M Class, porque hoje tem o Instagram, as mulheres estão se postulindo no Instagram. Tem os Tinder, tem os sites de relacionamento. Mas nessa época dela, eles faziam um book fotográfico que era cobrado e era uma fortuna para fazer o book. Deixa eu ver o carioca. Você tem. Obrigado. É que é com açúcar. Ah, é? O seu é com adoçante? Não, tomo sem nada. Então, tá aqui. Eu só tomo com açúcar quando o café é ruim, né? Vamos ver. Ah, aqui o café... Não, o café daqui é o maior café do mundo. Aqui é o café... Segundo o carioca. Não, o melhor do mundo eu não digo, mas é um café de castigoria. Aqui é... Não, é bom. Eu já tinha tomado o carioca. É. Aqui é da fazenda, aqui é café curado, curado. Fazendinha. Então, aí ela entra nesse mundo da prostituição. Aí depois que ela faz as merda dela de sair com o traficante procurado pela polícia, a polícia vai bater na casa dela atrás desse traficante, saindo com o deputado, fazendo escândalo. E quando você faz um escândalo no meio desses clientes famosos... Você se queima, né? Você se queima, ninguém mais se contrata. O que ela fez? Ela saiu de Curitiba e veio pra São Paulo. Aqui em São Paulo, ela foi numa mansão super famosa que tem ali em Moema, dizendo que ela fazia prostituição de luxo. Só que aí ela é recebida pela cafetina, que era uma mulher que tinha... A mansão dela tinha um... Era tanta obra de arte ali que parecia uma vernissagem, onde os clientes ficavam circulando ali num alto luxo. E ela chega lá e fala, eu quero trabalhar aqui, que eu sou luxo. Aí a cafetina vira, você não quer ser o quê, filha? Ela fala, eu sou luxo. Eu sou luxo. Você é luxo onde? Eu sou luxo lá em Curitiba. Pois é, mas o luxo em Curitiba é uma coisa que em São Paulo é outra. Quantos idiomas você fala? Porque aqui eu só atendo o piloto de Fórmula 1, o jogador que tá, o cantor internacional que tá fazendo turnê aqui, é daí pra cima. Você fala, quantos idiomas? Ela fala assim, eu só falo português. E na verdade falava ainda mal e porcamente, porque trazia aquele sotaque que nada conto, mas tem um sotaque que a pessoa destrói o português inteiro, né? Trouxe esse sotaque do interior e falou, minha filha, aqui não rola não, mas se você quiser, tem uma casa que é onde essa cafetina usa pra lavar dinheiro, que ela também tinha uma casa de prostituição ali no Baixo Augusta. Tá. Se você quiser... Eu ponho você lá. Ponho você lá. Porque lá, aqui o programa é 3 mil, lá o programa é 400. 3 mil? E você não vale... Não vale, é. Não vale isso. E é 3 mil o programa, mas elas ainda... Tipo, cara, eu fui nesse... Vamos falar. Eu fui nesse prostíbulo de luxo, aí eu falei, vou ficar aqui, tipo, vou pedir um drink, né? Eu pedi um gin. Mas entrou Miguelzão. Não, eu entrei primeiro com ela, depois... Ela me ajudou bastante, essa mulher, eu diria. É... Eu fui lá no balcão, aí eu falei, ah, tô aqui, vou pedir um drink, né? Pedi um gin. Aí o cara botou lá, tipo... Eu olhei lá, falei, quanto é esse gin? Ele falou, é 150. Eu falei, não, eu não quero a garrafa, não. Eu quero a dose. Isso é a dose. Eu não quero a caixa, né? É, ou seja, elas ganham comissão em cima desse... Aí ela vai pra esse Baixo Augusta, começa a ser explorada, conhece outras prostitutas que tem aqui, tem uma história no livro, tem muitas outras prostitutas. E aí ela vai pra esse MClass. Pro site. Pro site. Que ali é o momento da vida em que a prostituição tá começando a ficar high-tech, ela tá migrando pra internet, ela tá... Ela não tá chegando nas redes sociais, mas ela tem aqueles blogs, a Bruna Sufichinha tinha o blog dela, tinha esse MClass, que era o maior catálogo de prostitutas, de médio, da classe média, né? Porque essa cafetina falou, olha, aqui eu só tenho modelos. Tipo, as minhas meninas, elas viajam, elas estão estampadas aí na campanha de moda da Grifital, estão aí fazendo, dançando lá. Era mais reservado, era o tal do book rosa, que todo mundo, né? O famoso. Tinha muito... Que é aquele oculto, né? Que existia muito essa lenda. É, o Miguelzão também não sei se é lenda. Eu acho que é uma lenda o book rosa. Não, não é lenda não. Ela é uma... Ela não é... O book rosa, ele é... Eu vou te explicar o que é o book rosa. O book rosa, ele não é uma lenda, mas ele não é algo palpável. Ele é um estilo. Quando fala book rosa, é o estilo de prostituição que você faz. Não é necessariamente que tu tá num book que é cor de rosa e tu as fotos... Não, não é isso. Por exemplo, eu conversei com uma mulher, a história dela tá completa. Essa mulher, ela era... Ela era... Tem umas gírias que eles usam quando você tá com uma prostituta fixa. Você sai muito com ela, você diz que você tá namorando. Mas tem um namoro entre aspas. Tá. Se você tá namorando, é que você, quando quer uma prostituta, você procura por ela. Só exclusivamente ela. Ela. Mas ela não é tua exclusiva. Por isso que ela é namorada. Perfeito. Se ela for exclusiva sua e ela sua, exclusividade mútua, aí vocês estão noivando. Porque aí se vocês forem morar junto, vocês se casaram. Casaram. Tanto que às vezes, se eu abordar uma prostituta num lugar onde elas se concentram, tipo, numa festa, elas vão dizer, não, eu sou casada. Ah, não, eu sou... Namorada. Se eu tô namorando, não, eu tô não. Se eu namorando, eu posso sair. Tem essa gíria. Entendi. O Marcos Matsunaga, ele saía com uma mulher caríssima, que eu inclusive entrevistei essa mulher, porque ela fazia direito no Mackenzie e ela era rica. Ela era de uma família rica e se prostituía. Quando eu cheguei a ser essa mulher, eu ainda tava ali meio patinando no tipo de pesquisa que eu fazia. Aí eu peguei e falei assim pra ela, ah, é... Você se prostit... Não, você faz programa? Ela falou, oi? Você faz programa? Ela falou, não, tá louco? Ah, não, você é acompanhante? Ela falou, não. Quem te falou isso? Eu falei, ah, não, desculpa. Aí eu fui, tipo, voltei e fiquei puxando conversa com ela pelo WhatsApp. Exato. Aí eu falei que eu tava fazendo um livro, se ela soube que ela saiu com o Marcos Matsunaga e conheci ele, sim. Ou seja, a mulher não faz programa, a mulher não se prostitui, não é acompanhante, mas eu conheci o Marcos e ela resolveu conversar. Tá. Só que aí, ela abriu o jogo. Ela disse, olha, eu saio com as pessoas, mas em nenhum momento fica claro que isso é um programa. Por exemplo, o Marcos me convidou pra jantar. Vamos jantar? Tá livre? Vamos. Qual quando convida uma amiga? Uma amiga. Convida qualquer coisa. Vai, vamos jantar? Vamos. Vou jantar, quem paga a conta é ele. Aí daqui a pouco acabaram o jantar, beberam bastante o jantar no restaurante de luxo. Vamos ali pro Emiliano? Vamos. Foram pro Emiliano pra beber, tem um bar lá, continuaram bebendo no bar, mais um pouco. Daqui a pouco eles alugam ali uma suíte, sobe pra suíte, transam. No final, no outro dia vão tomar o café da manhã, tomam o café da manhã. Aí no café da manhã ela começa a choramingar. Fica uma cara triste. O que é que tá? Não tá feliz? Ela disse, ah, é que me lembrei que tô com um problema. O meu irmão, ele tá fazendo faculdade, ele tá quase se formando, mas eu acho que ele não vai conseguir se formar porque a mensalidade dele tá atrasada. E aí já vai pedir dinheiro. É, aí não nem pede. Aí quanto é? Aí oito mil. Aí assina lá um cheque de oito mil e dá pra ela. Terceiriza. Ela se prostituiu, sim, mas em que momento? Porque não existia irmão por nenhuma. Sim. Não existia. E eu e cada vez... É o Miguel, é o Miguel. O valor do programa era oito, mas não era o programa. Era pra ajudar o irmão que não existe. É, isso. Amigo, amigo. Aí eu fui... E eu Ili... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho